olá pessoal esse ranger da bota isso aí é natural sempre o produto é feito com couro legítimo forrado em couro também ele dá esse tipo de ranger mas isso aí com o tempo vai melhorando e passa eu particularmente não ligo muito pra isso acho que isso aí quem tem jaqueta de couro quem está acostumado com o andar cavalo tem a rei sabe que o couro ele faz esse barulho mas é isso aí com tempo vai diminuindo e esse barulho vai passando